Segunda-feira é dia de saúde aqui no Falando Nisso. Nós estamos aqui recebendo nosso querido amigo da Santa Casa de São José dos Campos, o doutor Henrique Marcaldo Neto, que é especialista em medicina de sono e é também otorrinolaringologista. A gente está falando aqui sobre o horário de verão que dá um sono, né Pedro Mariano? A gente vai fazer um alerta aí para as pessoas que são diabéticas e necessitam tomar o remédio. Será que tem que modificar o horário ou tem que manter o horário antigo, hein Luque? Falar em horário antigo, está chegando a eleição, né? Pois é, né? A gente vai dar um alerta para vocês também de casa, porque hoje no quadro Eleições 2014, você vai ficar sabendo e relembrar também quais os documentos que você precisa levar na hora de votar. Eleições 2014. Hora do voto. Saiba o que pode e o que não pode no dia da votação. Quais documentos devo levar para poder votar? É obrigatória a apresentação de um documento oficial de identificação com fotografia como certificado de reservista, no caso dos homens, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação com foto e identidades funcionais. Certidões de casamento ou de nascimento não são aceitas. Eleições 2014. Muito legal, gente. Vamos fazer o nosso papel, pelo amor de Deus, só por Deus mesmo. Vamos atender o Anderson de São José dos Campos, que quer saber um pouquinho mais sobre esse horário de verão. Obrigada, viu, Anderson? Acordou bem ou acordou de mau humor hoje? Boa tarde. Pode fazer a sua pergunta, querido. É, saudações corintianas, né? Saudações corintianas, ganhamos, né? Depois daquela derrota vergonhosa para o galo, nós ganhamos. Diga lá, Vicky. Diga lá. A pergunta que eu vou falar para o Dr. Henrique, boa tarde para ele. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Eu trabalho de noite na terceira, na esportaria, e gostaria de saber o que trabalha por esse horário de verão em relação a quem trabalha de noite. Excelente pergunta. Na realidade, trabalhadores de turno são os que mais sofrem. Existem trabalhos mostrando sobre trabalhadores de turno e esses trabalhos estão mostrando exatamente o seguinte. que, primeiro, seu organismo se adapta a dormir de dia, mas, na realidade, você não tem um sono que é um sono recompensador, que é um sono que te descansa porque sua família não dorme de dia, seus compromissos não dormem de dia, os bancos também não e os carros também não vão deixar de passar na avenida onde você dorme. Então, a qualidade de sono diurno nunca vai substituir o sono noturno. Então, existem vários trabalhos mostrando que os trabalhadores de turno acabam tendo, por dormirem mal, processos como dificuldade de concentração, memorização, irritabilidade, acabam tendo indisposições familiares, uso de medicamentos para poder auxiliar no sono, uso de bebida alcoólica para relaxar. E alcoolismo não é uma coisa legal porque é um problema social e vai trazer envolvimento familiar e, às vezes, brigas familiares. Então, a pessoa que acaba tendo um sono muito fragmentado, ela acaba, de certa forma, tendo uma desarmonia no seu ambiente familiar e trabalhista. E não tem o que fazer? Tem que se adequar? Infelizmente, enquanto existir o terceiro turno e a única oportunidade de trabalho que ele tiver for essa, é o que ele vai ter que tentar se adequar, dormir de dia dentro de uma temperatura ambiente. O que você pode fazer é melhorar a temperatura corpórea do seu quarto. Botar uma temperatura, um ar-condicionado, um circulador de ar, que possa diminuir um pouco a temperatura ambiente para que você possa tentar dormir um pouco melhor e evitar comer umas duas horas antes para dormir melhor. É, não vai dormir de barriguinha cheia. Eu tenho uma sugestão, viu, Pedro Mariano? Eles falam que é de economia e podia economizar o salário dos políticos, né? Os gastos, podia economizar e a gente não sabe economizar no nosso sono. Podia economizar nos dois, falando de morais, não o sono. O José está na linha para conversar com a gente. Boa tarde, José. Boa tarde. De onde você fala, José? Tudo bem? Eu falo aqui do lado da Brancel, Zé dos Campos. Aqui do lado da gente. Eu gostaria de esclarecer uma pequena dúvida que está na minha cabeça. Fica à vontade. Eu tenho um fato muito triste na minha família, fazer um mês de 23. Sim. Eu tenho meu irmão, tinha meu irmão, que tinha 51 anos de idade, e fazer tratamento. Ele tinha um pouco de sono. Quando ele tinha uma crise, ele ficava sem sono, não dormia. E ele ia fazer tratamento para o psiquiatra há muitos anos já. E na sexta-feira, mês passado, ele passou na média para o psiquiatra. E ela pega um homem que estava bem e falou, não, estou bem. Aí ela retirou um remédio do sono para ir dormir. Aí ele veio embora na sexta-feira. Aí, a partir daí, a mulher dele falou que, a minha cunhada, falou que ele não dormiu. Passou três dias sem dormir. Aí, na segunda-feira, ele bem cedo ligou na médica, que precisava ir retornar à médica para pegar a receita. Para comprar o remédio, né? E continuar tomando para poder voltar ao sono. Aí a secretária falou que ela só estava na terça-feira de manhã. Aí, no outro dia, ele estava se arrumando para ir à médica. E ele desmaiou. A mulher falou que desmaiou. Estava se arrumando, né? E quando foi ver, ele levou a poste indenção de cinco minutos. Ele sofreu um infarto e veio a falecer. Ah, sinto muito, querido. Oxe. Quer dizer, essa questão do sono, né? Ficou três dias praticamente sem dormir. Foi retirada a medicação. Se pode ou não, a gente não está aqui para fazer uma avaliação da médica, né? Mas o problema do sono é tão grave que pode chegar à morte mesmo, doutor? Pode. Pode chegar à morte, porque, na realidade, se você tiver apneia, e apneia é o momento que você para de respirar, essa apneia, esse episódio de apneia pode durar de dez segundos até um minuto e meio. E nesse um minuto e meio ou dez segundos, você diminui o transporte de oxigênio no seu sangue e aumenta gás carbônico. Quando você aumenta o gás carbônico, você pode causar injúria cardiovascular. A injúria cardiovascular pode se manifestar através de aumento da pressão arterial, angina, que é dor no peito, infarto e acidente vascular cerebral. Ele ficou três dias sem dormir. Isso também poderia ter provocado a mesma coisa? Com certeza, porque gera um quadro de ansiedade muito grande, gera um quadro de irritabilidade, de angústia e isso daí poderia acarretar nessa grande dificuldade que ele teve de aumentos pressóricos, que poderia ocasionar um infarto. Agora, provavelmente esse paciente ou fez ou deveria ter sido feito um exame de polisonografia para poder ver como é a noite de sono dele e através de saber de como ele dorme e qual a quantidade de sono reparador ele tem, tentar um medicamento que se adequasse melhor ao problema dele. Pois é, a gente sabe que Deus é perfeito, ele sempre nos leva na hora que tem que levar. Mas eu vou dar uma orientação para você, meu querido, referente a direitos judiciais. Se você e sua família ainda estão com dúvida sobre o procedimento médico em relação ao seu irmão que veio a falecer, vocês têm todo o direito do mundo de contratar um advogado ou buscar ajuda na defensoria pública, faculdade de direitos, pedir todo o relatório médico do seu irmão, o porquê que foi retirada essa medicação e o que aconteceu com ele. Se houve um erro médico, vocês têm todo o direito a uma indenização. Fica aí o meu toque, tá bom? E além do direito, dever também de correr atrás disso, né? Exatamente. Bom, toda segunda-feira a gente conhece aqui os ganhadores do Vale Cap e o meu grande amigo Julinho Ribeira vai contar para a gente quem foram esses sortudos. Boa tarde, Julinho. Olá, Luquinha. Olá, Sol. Pessoal de casa, boa tarde. Muito obrigado pelo carinho aí. Olha, os ganhadores do Vale Cap de ontem, domingo. Primeiro sorteio, uma moto CB300R para o Álvaro Vicente de Caraguatatuba, Litoral Norte, devido a compromissos, não está presente. Segundo sorteio, mais uma moto CB300R para o José Rivonaldo, lá da cidade de Taubaté, que devido a compromissos, não está também. Terceiro sorteio, moto CB300R para seis ganhadores que dividiram esse prêmio. Cinco deles estão aqui. Por quê? A Maria Isabel, lá de Jacarei, devido a compromissos, não está presente. Mas o Pedro Feitosa está. Vem para cá, Pedro. É de onde, Pedro? São José do Escão. Aqui de São José. Parabéns, viu? Está dividindo com Ivanir Dias. De onde, Ivanir? Ubatuba. Ubatuba, Litoral Norte. Parabéns. Leva lá um abração para Ubatuba. Divide também com o Josemar. Vem para cá, Josemar. Josemar, de onde? Caçapava. Cidade Simpatia. Caçapava tem Vale Cap premiado. Parabéns. Divide com o Tiago Luiz. Para vir para cá, Tiago. Vem, vem para cá. De onde? Ubatuba. Ubatuba, Litoral Norte, que está dividindo com o Milton Bueno. De onde, Milton? Jacarei. Cidade de Jacarei. Parabéns. Quarto sorteio, 100 mil reais em dinheiro. Para ele, Luiz Guilherme. Vem para cá, Luiz. De onde? Potim. Potim ali pertinho de Aparecida? Isso. 100 mil reais. Comprou, acreditou e ganhou. Deu certo? Deu. Já sabe o que vai fazer com os 100 mil? Pouquinho. Então, tá bom. Parabéns, viu? E ainda, Sol e Luquinha, tivemos 10 giros no Giro da Sorte. Agora, para o próximo domingo. Está simplesmente demais. Primeiro sorteio. Uma Honda Famas, 3 mil reais. Segundo sorteio. Ouro Vivate. Terceiro sorteio. Um up. E no quarto? Uma Hilux SW4. E mais 10 motos no Giro da Sorte. E uma moto cada gira ao Vale Cap. Vem, nesse domingo. Vale Cap na mão. E olho na pande. Beijo. Tchau, pessoal. Nossa, vamos correndo comprar esse Vale Cap, né, gente? Com certeza, né? E no quadro Eleições 2014, agora a gente vai lembrar também se a manifestação pelo seu candidato ou partido da sua preferência é legal ou ilegal. Eleições 2014. Hora do voto. Saiba o que pode e o que não pode no dia da votação. Posso me manifestar pelo candidato ou partido de minha preferência? Pode sim, com o uso de broches, bandeiras e adesivos de forma silenciosa e individual está liberado. Eleições 2014. Hora do voto aqui na Band. Tá chegando, tá chegando o dia de votar, né? Ai, meu Deus do céu. Cuida de nós. Por Deus. Fala pro intervalo, a gente já volta. Por Deus. Tchau, 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 tchau.